Música 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 Caí no time de dormir ouca ainda Ih, o que é que eu tenho conseguido? Ih, eu parquei um pichu Pichu, pichu, pichu Pichu, 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 pichu Pichu, 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 pichu Pichu, 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 pichu Pichu, pichu Pichu, pichu, pichu Por que que você matou? Não Sai rapaziada Não pô bora conversa ai bota a cair Deixa os caras lá Pô para de me matar e roubar mequinho Vou ver sua vida Do outro lado aqui Do outro lado aqui Do outro lado aqui Boa Vai matar o nosso AFK não Estão aqui Estão aqui Estão aqui Desarmo Que negócio Que negócio Nossa Aqui Não passa nada e nem pode Oxe gente Que bug é esse? Você viu Simon? A união faz a força Não estou falando a união faz a força Não estou falando a união faz a força Tem que dar uma Não estou no 5 não Caramba Caramba Que que é isso velho O cara vai tacar 50 mil Homem bomba Caramba Vai do lado do outro lado O cara de vermelho aqui do outro lado aqui O Simon Que que é mano Estão dando a ideia errada ai Mata 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 o GR Estão dando a contra a mão Aqui 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 ó TJ TJ aqui ó Vindo ai Toma ai Toma ai seu otário Toma ai seu otário Toma ai seu otário Tem que ir Tem que ir Toma ai seu otário O cara de 50 A revolver é o outro Atrás de tu ai Atrás de tu ai Eles não conseguiram entrar nenhuma vez? Não Mas pegaram A bomba la Da onde eu não sei Acertaram a mão deles Acertaram a mão deles Eu eu Ai sai Mas que ignorante Olha lá Vindo pro outro lado lá Aqui Os caras devem estar bravos hein mano Imagina Imagina se fosse louco até grave Matando uma oreca Sai Sai Ai vou morrer pro soco Sai Ai Você viu isso ai? Você viu isso ai? Eu vi Caralho Caralho Ah Eu fui tentar pegar o outro Tava com a bomba na mão Aqui Sai moleque matando aqui Com o soquinho Que isso? 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 Pelo soco dele Tô tomando tomate, tô tomando tomate aqui, Jerry. Nossa, de onde eu acertei? É morango. Tomate. Ó o cara vai subir lá, o cara vai subir lá. O cara vai subir. Caiu. Sai, Simon. Onde é onde? Vamos amar. Ali onde ele ainda tá, tá ali ó. Ó morango, ó morango. Moririnho. Caraca, eu salvei no copo e ele morreu com o soquinho. Nossa. O copo é mó vacilão também, mano. A outra corrente bem louco lá tá tentando pegar ele. Ó morango, ó morango. Nossa. Tomate. Tomatinho. Tomando um pouco. Eu achei o amigo que o nome dele era Tomatinho, a perigo dele. Nossa. Simon desistiu, né? Não sou sangue. Aqui, aqui, tá entrando aqui atrás, tá entrando aqui ó, tá entrando aqui ó. Tomatinho. Aqui, 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 ó. Vem aqui, vem aqui. Mata o cara. Aqui, aqui, do outro lado, do outro lado, do outro lado. Ih, já era. Ele pegou, ele pegou miserável. Toma, morreu. Morreu. Ele tá com arma agora, mano. Agora você tem que matar ele. Vai, 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 vai. Espera, espera. Não, ele tá com pouca munição, ele tá com pouca munição. Aí, aí, aí. Ah. Oxe, a arma dele nem fazendo barulho não tá, véi. Miserável, conseguiu, mano. A arma dele tá com pouca munição, TJ. Acho que acabou, TJ. A gente tava viajando, pô. O cara foi lá. Tem tiro, não sabe nem como não. Nem estreita. Matei. Vem. Vem. Mano, esse RK tá atirando, mas ele tá fazendo barulho do tiro. Ah, miserável. Caraca, louco, o Samuinho pro Tomate e enche arma, pia. Mano, os caras... Estão percando tempão ali. Os caras estão no veneno, com certeza, velho. Estão bolados até agora. O Samuinho regou, sabe? Se é nóis, a gente ia ter quitado. Nossa! Não deixava nenhum deles entrar depois, não. Nossa! Ô Tomate, ô Tomate, ô Tomate! Pelo lado aí, outro jogador. Ah, o RK tá com bala. Subindo aqui, subindo aqui. Subindo, 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 subindo. Pelo outro lado, pelo outro lado. Ah, não, gente. Subiu. Vai passar, vai passar. Vai passar, mano. Passa, na... Passou, passou, passou. Vai na... RK, RK, RK. RK subiu, TJ. RK subiu. Tá. Sabe o que ele matou o Maureka parado? Olha o outro escolhidinho aqui, safato. RK ali. Nossa, acertei ele. Olha lá, ele me matou, ele me matou. Matei. Boa, boa, boa. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Pô, menorzinho entrou, mano. Na hora que ele ia pegar os bagulho. Carai. Caiu babando. Olha lá, o outro. Outro, 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 outro. Vixe, agora já era. Não era nada, aliás. Já era nada, já foi. Ah, velho. Esse revolver demora muito. Ele dá dano, mas demora. Ah, tomei. Vai entrar pelo outro lado, pelo outro lado. Pelo nosso caso, vai entrar um. Vai não. Boa. Olha o que eu mate. Alô, saímos lá, matando uma oreca. Tá batendo cachorro morto, sabe? Lutei em cabeça. Eu cobro um pelo menos. Cobro um pelo menos. Aqui, aqui, aqui. Eles vindo aqui, ó. Nossa. Achei um perfeito. Tomate, tomate, tomate. Tomate de entrar. Tomate de entrar. Tomate de entrar. Vai lá, vai tomar um pouco. Ai, o Samokki, o Samokki. Tô levando pau de mim aqui. Toma. Boa! Descansado. Tomate de entrar. Tomate de entrar. Tomate de entrar. Tomate de entrar. Viu só, sai. Viu só, tu levou um pau de mim ali, rapaz. Sai na mão. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Não sei você, mas eu tô vivo. Eu tô vivo. Que traçado. Tchau, tchau. 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 Tchau.